Belo Horizonte começou a vacinar neste sábado a população abaixo dos 30 anos. Com o público-alvo maior e mais jovem, a Prefeitura vai testar agendamento virtual. A fila neste posto de vacinação na zona sul de Belo Horizonte estava grande, mas a Jéssica não reclamou. A espera já durava meses. Para mim é uma expectativa muito grande, porque eu mesmo, fazendo 30 anos, fiquei em casa. E eu sei o quanto isso foi impactante para todo mundo, mesmo sendo uma pessoa mais jovem. E hoje, tomando a vacina, para mim, é como se fosse uma chance da gente ver alguma coisa melhor acontecendo, da gente conseguir, talvez, adaptar o novo normal. Foram vários registros de postos de vacinação lotados durante toda a semana, com mais pessoas tomando a segunda dose. E a população jovem também recebendo os imunizantes, foi preciso mais paciência. Para tentar agilizar a campanha de imunização, a cidade começou a testar o agendamento virtual, que pode ser feito no portal da Prefeitura, mas não é obrigatório. Em 10 centros de saúde, já é possível deixar marcada a hora de preferência e evitar filas. Eu acho que ela funciona muito bem, principalmente para quem trabalha, né? Para a gente conseguir se programar melhor, não ter que enfrentar superlotação. A Secretaria da Saúde confirmou o avanço da vacinação por idade para a próxima semana. A segunda-feira vai ser reservada para a aplicação da dose de reforço. Mas na terça, quem tem 28 anos já poderá receber a primeira dose. Com a população mais protegida contra a Covid, a média móvel de casos e mortes em BH tem registrado quedas expressivas. Nos últimos sete dias, houve redução de 50% nos casos confirmados e de mais de 20% nas mortes causadas pela doença. A notícia é ótima, né? Eu acho que a população está atendendo bem o chamado que a gente está precisando de tomar essa vacina. E eu acho que passar com o tempo aí, a gente vai superar isso daí se a gente continuar fazendo o que a gente tem que resolver. A gente vai superar isso aí. Vamos lá.